O senhor, como jornalista, como que o senhor se sente, assim, hoje, a voz do jornalista sendo cesseada? Eu falava isso com o meu presidente. A grande mídia, vocês sabem que trabalha em prol de um governo. A grande mídia hoje trabalha, está festejando. E, por exemplo, eu coloquei uma matéria ontem, foi para o Diário de São Paulo, até te mandei, né? Sim, senhor. Essa matéria. E vários blogs, vários tabloides replicaram. E eu vou lhe falar uma coisa. Eu estou vendo o que aconteceu com o Alonso Santos, o que aconteceu com o Monarca. O que aconteceu com aquele menino da Jovem Pan, que é maravilhoso, já teve com vocês aqui. Você tem duas opções. Ou você se cala, ou você se torna um covarde. Ou você... Os que aceitarem beijar a mão na besta, simbolizando, claro, né? É. Os que se curvarem, é o momento de posicionamento. Eu vejo uma separação. Se você... Talvez já ouviu essa frase, mas nunca vivenciou nas mãos. Mas que você possa um dia vivenciar isso. Você nunca consegue identificar pelos olhos o trigo do joio. Você olha, você não vê igual. Parece que é tudo igual. Só quando você esfarela, o joio só tem bagaço. Mas o trigo tem fruto. Então, em meio a tudo isso, é melhor morrer como homem do que viver como covarde. É uma opção. Há muitos que estão me aceitando. Se eu tiver que ser preso, eu vou me sentir um herói. Eu tô vendo um grande amigo, que é o pastor César Malafaia. Há muitas especulações de que, como ele tomou a frente, porque eles estão querendo saber de onde que vai arrumar esse dinheiro para custear a manifestação do dia 25. O pastor César Malafaia disse, eu, a minha igreja, nós estamos bancando isso. E vários irmãos estão ajudando. Então, tá uma perseguição muito violenta. Então, nós sabemos. Só que, se tiver que ser preso, eu não vou me calar. Eu prefiro morrer como homem do que viver como covarde. É a minha posição como jornalista. Acho que quem tem medo de perder o que tem nunca vai deixar de ser ninguém. Alguns vão ter, como foi o caso do Clezão, alguns vão ter que morrer para que, nem que necessário seja, para que outros sejam libertos, para que outros sejam livres. Alguns vão ter que sacrificar. Alguns vão ser sacrificados. para que as pessoas espertem. Porque as pessoas do Brasil, me perdoem o que falaram aqui. Aqui, nos Estados Unidos, estamos em uma época de eleição. A Europa ameaçada pela Rússia. Os países vivendo crises. Nós com uma peste desgraçada de dengue. E o nosso povo na rua, ferreando o carnaval, festejando. Será que a gente tem motivo a celebrar? Será que eu cobrei publicamente, está isso ao vivo? O prefeito da nossa cidade. 50 milhões de reais foram destinados para a escola de samba. Será que eu não poderia ter investido na saúde? Porque não comprou vacina para as pessoas. Mas não. É ano eleitoral. Então, essa era a raiva do presidente Bolsonaro. Que eles tinham. E começou a fechar a boca. Começou, as tendas começaram a secar. E aí E aí E aí E aí